Olá pessoal, aqui é o Alucinei venho falando, então a gente tivemos o Eclipse, foi o grande sinal né, e agora a gente tem então essa tempestade, chegou ali nos Estados Unidos, aí eu venho falando ali que realmente aí é só o começo desse julgamento, e não só para os Estados Unidos né pessoal, mas para toda a humanidade em si né, esse novo E.O.1 pode estar surgindo aí pessoal, então vamos passar as notícias ali. Aqui a notícia do Irã, a gente já conversou no vídeo passado, a questão com o Irã, ele retomou né, a embaixada do Catar. Aqui a gente tem, que após a ameaça e sanções dos Estados Unidos, Venezuela realiza exercícios militares pessoal. E aqui o, nós temos aqui o, temos aqui o, o ministro da defesa, Fratimir Patrino Lopes, mira em um rifle de longo alcance, eles estão se preparando para invasão Yankee né, eles estão armando a população, o irmão até falou ali, se o povo fosse mesmo contra Maturo, ele estaria armando a população, e aqui a gente tem o nosso, o nosso ministro da defesa né, digamos assim, o Pélez Schuchemann Pinto, ele é político e consultor empresarial, sempre são empresários né, políticos, então tá certo né pessoal, e esse aqui, esse aqui é o da Venezuela, esse aqui é o nosso. Então vamos aqui agora para a próxima notícia, olha só aqui, a gente vai ter essa notícia importantíssima pessoal, que é aquela empresa que colocou os chips ali, naquela empresa americana ali, eles agora, um mês após o anúncio passado, oferece inicial da empresa americana, 61 dos 800 funcionários, do T-Square Market, já confiem com esse corpo estranho, do tamanho tem um crão de arroz, aplicado com uma serinha que assopou a pele, entre os dedos polecar indicador, eu coloco o meu comentário aqui, a gente vê ali a questão do T do polecar, que foi o grande avanço do homem, do homo cypress, foi o T do polecar, para o T-PK nas coisas, agora a gente tem esse imprante, bem ali né, entre os dedos aqui, o pessoal que ele faz ficar, e para eu ter de escrutir então, a menina até falou com o silício né, eu queria tonificar essa região, tu pega, tu pega, tu pega aqui né, tu pega do ser humano né pessoal, olha aí na onde, na região também, e depois o outro que vai ser na testa também, até implantado dentro do cérebro né, aquela película, aquela película, o lítio se rompe, e montando o tecido ao retorno, ao retorno a mão, e não está para tirar, então ali eu estou falando, do que vai ser no cérebro né, que tem o chip né, e também vai ser implantado no cérebro pessoal, eu já fiz os vídeos sobre isso aí também, aqui é o, ou então, o Charlotte Kussner, o céu, é o céu também da empresa ali, dessa tua, dos chips, que é isso que estão falando também, esse, a gente colocou no vídeo passado, a questão aí, tô, a questão aí, tô, tô cheiro né, do Trump, pessoal, ele então aí, que é judeu né pessoal, então, ficou aí, alerta aí, essa notícia aí, Brasil será o próximo mercado, T-Cell, que implantou chips, no corpo de funcionário, nos Estados Unidos, aqui a gente teve o, coloquei aí, pra quem não assistiu, Brasil, o Paulo até fez, Carta Illuminati né, a, os nossos recursos aqui, sendo usados, pra máquina de guerra americana, no Oriente Médio, e querendo também, intervir aqui, na América do Sul, aqui o helicóptero, dos Estados Unidos, cai na costa do IEM, um estado desaparecido, gente que, a gente sempre tá conversando aqui, sobre essa guerra no IEM, aonde o Irã, e a Arábia Saudita, estão, 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 disputando, aquela região do IEM ali, com, insurgências, né, insurgências, com, uns com apoio americanos, outros, outros com apoio da Rússia, mesmo a China, também se encontrando na região, quem acompanha esse vídeo, isso aí, tem o país aqui, onde os Estados Unidos, descobriu uma grande paz, da China, nesse país, aqui no meio do povo, de Atene, pessoal, e aqui nós temos um IEM, aonde caiu ali, aonde eu falei no vídeo passado, até que o primeiro ato, do governo Trump, foi matar um chato, atacar aí o IEM, que até morreu um soldado americano, nesse ataque, e alguns, soldados ali, que são apoiados pelo IEM, apertar, acho que a gente tem um, tem um aí, mais uns soldados americanos, né, no IEM ali, pessoal, aqui, aqui eu não entendi aqui, pessoal, ó, porque, a gente teve 16 pessoas, curtir aqui, aqui o pessoal, atiu, pessoal, teve 54, curtiu o vídeo ali, aqui teve 40, só de compartilhamento, e aqui, nessa notícia aqui, nessa notícia aqui, não teve nenhum, compartilho nuclear russo, foi um próximo, tá correto, norte, em rara demonstração de força, compartilhos nucleares russos, estão voando ali, na onde tinha, os compartilhos nucleares americanos, voando, aí na, aí na península coreana, aí pessoal, tá entendendo? compartilhos nucleares russos, cara, não sei se apareceu, para vocês isso aí, aqui, nós temos, Venezuela, empreende exercícios militares, ensinar a força, ante as ameaças do exterior, estamos determinados, a defender a pátria, em qualquer cenário, com a vida, se necessário, e a gente tem, estamos armando a população, para a possível invasão, em Yankee, pessoal, só comentou aqui, então, Maurício Mendes, Cintinê Castilha, Paloma, São Délos dos Irmãos, aí, e agora, vamos lá, na próxima aqui, eu quis colocar aqui, tem coincidência mesmo, como, de, eu quis colocar aqui, tem propósito mesmo, como falhou o plano, tem diversão militar, dos Unidos, se oculta, golpe, financiar, contra a Venezuela, aqui, o Evo Morales, então, a Poliva, né, pessoal, ali também, falando que, não temos medo, não temos medo, pessoal, Venezuela, e Poliva, aqui, pessoal, no tanto, aí, então, quando a democracia americana, aí, democracia da antiga cresce, aqui, a gente tem, aqui, eu falei, então, o irmão comentou aí, o irmão Afatar aí, comentou ali, no vídeo passado, eu falei, que rápido, pessoal, a política atual, muito tchau, comentar, os países emergentes, estão quebrados, porque os Estados Unidos, com a Arábia Saudita, derrubaram o preço do petróleo, proporcionalmente, para enfraquecer os países, que estão, que não se alinham, aos Estados Unidos, ou seja, eles, apaixaram o preço do petróleo, para quebrar, esses países pequenos, a gente vai ver também, Angola, agora, reeleger o novo presidente, também, e que estão sofrendo, principalmente o Brasil, também, porque os Estados Unidos, e os países árabes, membros da OPEP, são ricos, sem reservas de petróleo, assim como os Estados Unidos, então, eles derrubam o preço do petróleo, para derrubar a economia, dos países emergentes, essa desculpa, que o preço do petróleo, é porque tem muita oferta, é uma grande mentira, essa derrubada, do preço do petróleo, foi orquestrada, pelos Estados Unidos, e os árabes, alinhados com os Estados Unidos, fechando, no caso da Venezuela, rica em petróleo, porém, totalmente dependendo, da venda do petróleo, no mercado externo, está se lascando, por não ter um preço competitivo, porque o petróleo, está com um preço muito baixo, essa política, tente a durar muito tempo, a não ser que seja, dado um prejuízo, nas reservas americanas, e árabes, eles tem uma boa reserva, em estoque, por isso, não se preocupam, com o baixo preço do petróleo, não afetam eles, em nada, a não ser, se é uma grande guerra, o que acontecer, agora, se for dado um prejuízo, nas suas reservas, o preço do petróleo, vai aumentar, porque vai faltar petróleo, para esses países, ricos, manter em funcionamento, seus institutos, a Venezuela errou, em não se industrializar, está a tornar, uma nação forte, econômica e militarmente, ficaram dormindo, em cima das suas riquezas, de hipocarponeto, veja a situação, do Brasil, que fincava, a maior parte, que fincava, a maior parte, da economia, na Petrobras, fazendo estados brasileiros, se penteando, dos réus, do petróleo, por isso, muitos estados brasileiros, são quebrados, no caso do Brasil, a corrupção, o roubo, o desfio, de ferro públicos, se apoiavam, nos réus, para cobrir o rombo, deixado pela corrupção, como agora, não está tendo réus, os estados federados, estão quebrados, o Brasil, só não está pior, como a Venezuela, porque temos, um parque industrial, forte, e uma agricultura, forte, no norte do Paraná, onde é resíduo, no caso da corrupção, o rombo, o destino, o defério azul, se apoiavam, no sorte, para cobrir o rombo, apenas, só por termos, um parque industrial, forte, e uma agricultura, forte, mas, se não, fizer ajustes, pode não durar, muito tempo, e quem sofre, com tudo isso, é o povo produtivo, porque as reformas, estão sendo feitas, porque as reformas, estão sendo feitas, e para tentar, cumprir o rombo, deixado pela corrupção, e pela falta, ter uma maior demanda, na venda do petróleo, já que o petróleo, está parado, todo mundo, compra de todo mundo, é que a charge, que nem os banqueiros, roubando o cidadão, e o governo, turmino, não é só, e os cidadões, estão aguentando, toda a pressão, do sistema, né cara, é pessoal, agora, deixa eu pegar, uma água ali, tempo acabou, arrebatamento, não colocou ali, porque, aqui a notícia, está chegando no final, porque Israel, aumenta a quantidade, de F-35, americanas, das suas forças armadas, o pessoal, do canal, está ligado, que a gente, já falou, tem esses F-35, que Israel, já recebeu, ali na região, ali, já foram 5, e agora, parece que tem mais, esse recebeu, são 33, né, ele já recebeu, nos 5, e até 2021, vão receber, esses restos, aí, esses outros, servem os 35, aí pessoal, mais 33, né, caças, ou seja, ou seja, 33, caças, servem os 35, já recebeu 5, e a gente, parece que teve, um desses caças, parece que já foi derrubado, na Siria, né, para aquele, caso que a Siria, derrubou, uns chatos, israelenses, não parece que era um F-35, ali pessoal, já estava, já está em, já está em uso, aí, né, não só, os F-35, como também, os sapiões tanques, que recarregam eles no ar, né pessoal, também, receberam junto, aí também, também compraram junto, ou seja, como for, cara, Israel, os Estados Unidos, ali, aqui, então, a imagem, que você viu, aí no começo, da questão, então, eu estou, estou, questão, aí, estou, se eu me, se eu me, se eu me, se eu me, aí, né, pessoal, se eu me, né, que vai, enfim, aí, o filme, é, o Storm, da quem assistiu, o filme, é, o Storm, e vai, quem vai assistir, né, e agora, essa, essa, tempestade, aí, tropical, aí, pessoal, acho que, acho que, tá aqui, o vídeo, aqui, o trailer, né, pra quem, isso aí, o filme, tá, o filme, tá, procurando, tem, pessoal, o comitê, agora, aqui, do Jacob Lawson, Clima ISS, Chief, Natural, Disastres, Have become a thing of the past, I don't need to remind all of you how many people die from catastrophic climate conditions, make sure there's no further reasoners, I mean, this is Mr. J. Claus, potential for catastrophic weather events on a global scale, a geostorm, we have to shut the system down, and I'll take it all, oh, we have to shut the system down, yeah, the only one who has the kill codes, it's... you gotta take a look on the trailer, it's there, you can check it on YouTube, it's... it's all, we're done with three minutes, I'm going to end this video, I'm going to end this video, here, 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 ali foi o que veio no céu, né, o que veio no céu, estrelomia, eles fazem o mapeamento do céu, como vai estar esse fim de semana aí, neste último final de semana, te aposto a pensar com a lua como a lua cinéria, chúpiter e saturno no céu, no início da noite, para você estar vendo aí, e, então aqui você vê ali o planeta, o planeta chúpiter ali no ventre, né, da virgem, já faz oito meses, né, mês que vem, no nono mês, ele sai, o santo rei, rei chúpiter, e ali a gente tem saturno, saturno, saturno eu tava procurando aqui também, que eu acho que viu a cassina ali, saturno hexaconal, né, que ali em saturno também tem esse hexaconal ali, nos seus polos, aonde também tem essa questão do cerno ali, tridimensional, os portais e tal, e se você procurar, você vai ver ali, vou trazer esse no outro vídeo, que saturno, no dia 23 de setembro, o ângulo dos seus anéis vai estar exatamente em 666, no seu ângulo máximo, pessoal, também vai acontecer essa questão com saturno ali, quando o chúpiter estiver saindo do ventre da virgem, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.